Se vivermos deliberadamente pecando, depois de termos recebido o pleno conhecimento. O verbo mais importante aí é recebido. É receber de uma vez por todas. Então ele está mostrando que estas pessoas aqui, ele está exortando aos irmãos a não viverem como aqueles que deliberadamente, eles vivem pecando mesmo tendo recebido o conhecimento da verdade. Compreendeu? Então ele está mostrando que são pessoas que estavam na igreja. As mesmas do capítulo 6, lá do verso 4 a 8. São pessoas que provaram do evangelho. São pessoas que provaram da comunhão. Que experimentaram externamente coisas do mundo vindouro, como já expliquei. Mas elas rejeitaram completamente estas coisas. E agora o autor diz que ao fazerem isso, elas fazem isso por uma razão. Elas querem viver pecando. A razão da apostasia é para pecar. Sempre foi assim. O abandono do evangelho é para viver conforme o próprio coração. Quando nós olhamos na escritura vemos isso. Por exemplo, na queda de Adão e Eva, por que eles pecaram? Porque Satanás diz que a vida seria melhor se eles vivessem sem obedecer a Deus. E eles quiseram experimentar aquilo porque pareceu agradável aos olhos. Pareceu algo bom para dar entendimento. Ou seja, parece algo que é libertador. Então eles pecaram contra Deus. A essência do pecado é não querer submeter-se à vontade de Deus. Quando nós olhamos no caso de Caim, também foi a mesma coisa. Deus o exortou e ele quis pecar contra Deus. Quando nós olhamos no caso do povo de Israel na peregrinação, muito citado pelo autor aos hebreus, eles, embora tenham visto os sinais, as maravilhas, a palavra de Deus recebido, eles rejeitaram completamente e eles morreram na incredulidade e não possuíram a terra. Quando nós olhamos para a nação de Israel como um todo, a nação tirando os crentes da nação de Israel, que foram rejeitados justamente por rejeitarem a Deus. Quando nós vemos Judas, que traiu o Senhor por causa de moedas, por ganância. Ou seja, o que está por trás do abandono do Evangelho, não é uma questão intelectual, não é uma questão de incoerência no Evangelho, aparente incoerência, não é falta de conhecimento da verdade, mas é porque quer viver no pecado. E aí então o autor está exortando, dizendo a eles, que eles deveriam estar atentos a isso, para não cometerem os mesmos pecados que aqueles que haviam abandonado, estavam cometendo. E aí ele diz, olha o verso 26, eles deliberadamente pecam, após ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade aqui, esse conhecimento tem a ver com o que ele próprio expõe na carta, o que ele disse sobre Jesus ser superior aos anjos, ser a revelação de Deus aos homens. Ele fala no capítulo 1 que Jesus, que os profetas falaram de muitas maneiras e modos, e agora nos fala pelo Filho, que é a expressão do ser de Deus. Ele fala nesta carta antes, que o Senhor Jesus é superior aos anjos. Ele fala que Jesus é superior a Moisés, que Moisés falava dele, que Moisés estava na casa dele, que Moisés apontava para ele. Ele fala que os sacrifícios apontavam para Jesus. Ele fala que é por meio de Cristo que entramos na presença do Pai. Ele fala que Jesus é o sacerdote da casa de Deus. Então, eles receberam o pleno conhecimento. Eles entenderam estas verdades. Foi instruído a eles. No capítulo 5, o autor fala aos leitores desta carta, vocês, pelo que já receberam, deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser bem melhores no conhecimento. Ou seja, eram pessoas que conheciam. Vocês já receberam os ensinos fundamentais, mas é preciso que eu ensine vocês novamente as mesmas coisas. Então, quando ele diz aqui pleno conhecimento, ele está falando, vocês têm o conhecimento de tudo que é necessário para a redenção. Vocês já entenderam isso intelectualmente. E aqueles que abandonaram também. Então, não se trata de falta de instrução, de oportunidade. Ao contrário, eles tiveram muita oportunidade. Vocês estão tendo oportunidade de aprender, ele diz. Agora, após aprender todas estas coisas, e rejeitá-la, é um juízo incalculável.